Música Elisa Imóveis, 35 anos de tradição em bons negócios. Falando em bons negócios, nós estamos em uma casa em acabamento no Estário 3. Sim, são três suítes, uma sala ampla, cozinha planejada, sala de jantar, lavabo, área de serviço, espaço gourmet e um quintal grande. Uma casa novinha, em acabamento, vamos falar o valor. Sim, 800 mil, vai ser repleto em armário, nos quartos e na cozinha. Super bacana, gente, uma ótima oportunidade. Mais oportunidades a gente também pode encontrar pelo site. Sim, eliasimóveis.com.br Ou você pode fazer uma visita até Elias Imóveis, corretores altamente preparados. Fica na... Araújo Leite, 33 3. E o telefone? 2106-3555 Muitas oportunidades e bons negócios, Elias Imóveis. 35 anos de tradição em bons negócios.